É com grande satisfação hoje estar recebendo vocês todos aqui para esse nosso segundo encontro temático da CEP-CAL-BR com os Caos UERD. Antes disso, eu queria justificar a ausência do presidente Haroldo Pinheiro, que me ligou hoje de manhã, ele tinha uma reunião extremamente importante hoje e perguntou, olha, se foi imprescindível mesmo, eu cancelo a reunião. A reunião era super importante. Aí eu falei, não, de jeito nenhum, obviamente que qualquer evento dessa natureza seria interessante a abertura ser feita pelo presidente, mas é uma abertura meramente formal, porque nós vamos conduzir os nossos trabalhos. Então, eu falei, não, fique na sua reunião, que eu acho que atrasar qualquer processo nesse sentido não é legal. E ele se comprometeu a depois dar uma passada aqui de tarde, enfim, um outro papo, mas eu queria justificar, portanto, a ausência dele, já que ela estava no programa, podia bater mal. O que eu acho e que me dá bastante alegria, e nós vamos ver no desenrolar desse nosso encontro, é ver esse conjunto de pessoas, de colegas, todos aqui reunidos, e que, mais uma vez, me dá certeza de que um dos objetivos que nós buscamos desde o primeiro encontro, a gente está alcançando. Qual é esse objetivo principal, a meu ver, que eu acho que ele está por trás, muita coisa acontece por trás, vamos chamar assim, por trás das câmeras, isto é, nós temos uma série de missões, uma série de regras, uma série de coisas a produzir. Todavia, o que eu acho que é o mais importante, e isso foi uma meta prometida por mim, que é a aproximação do CAU-BR com os CAU-ZUER. Isso, para mim, é fundamental. É romper qualquer hipótese que possa transparecer que existe uma dicotomia, alguma separação. O CAU é uma coisa só. A sua forma de estruturação é que se divide, diante do nosso imenso território, por CAU-BR, e, de nosso caso, é um dos militares. O CAU-BR, pode ser um dos militares que não são espalhados em cada estado. Alguns, nós sabemos muito bem, que lutam com muita dificuldade, pela sua, às vezes, pela própria dificuldade de você ter quadros que possam cumprir essas funções. Mas que tudo isso vem refletir o quê? Uma tendência que era algo que nós perseguimos durante quem milita na profissão há muito tempo, sabe que foi perseguido, essa criação do caos, há mais de 50 anos, mais. E hoje o que a gente tem é buscar exatamente essa agregação, é buscar esse conhecimento, é buscar essa troca, buscar a informação, buscar o feedback, para que a gente possa construir realmente um pensamento que nos leve para um caminho que não seja um caminho de repetição do que tudo aquilo que nós tanto criticamos na época em que nós pertencemos ao sistema Confia Creia. Então eu acho que na medida que nós estamos no nosso sistema, a gente tem que, obviamente, tomar cuidado com isso. Eu fiz questão de escrever, e vou até ler, até para ficar no objetivo principal, o objetivo desse encontro, está aqui no programa que foi enviado para vocês, o objetivo do segundo encontro é dar continuidade às propostas e debates iniciados no primeiro encontro temático, realizado, isso é outra coisa interessante, o encontro temático. Às vezes você vai, discute o sexo dos anjos, aí, e se perde no meio do caminho. Mas eu acho que quando se trata do encontro temático, afinal de contas, eu coordeno uma comissão, a Comissão de Exercício Profissional, a maioria de vocês estão associados a essa Comissão de Exercício Profissional. Então, o tema está voltado para isso, mas quais são os reflexos que a questão do exercício profissional, a meu ver, refletem em toda a política da nossa profissão? E eu acho que a política da nossa profissão, no mundo contemporâneo, que a gente tem que estar muito atento. As mudanças que estão ocorrendo, a velocidade que acontecem, as mudanças no mundo contemporâneo, não dá para a gente ficar assistindo a acontecer para agir depois, ou então ficar numa medida de retranca, como quem diz, não, estão diante da perplexidade com essas mudanças. Então, continuando, o objetivo do segundo encontro é dar continuidade às propostas e debates. Nós tivemos uma metodologia naquela época, que foi formar grupos de trabalho, em que foram levantadas inúmeras propostas, foram discutidas as minhas coisas, para poder serem apresentadas depois e trazidas para a comissão do CalBR, para poder fazer uma análise que já foi desenvolvida para vocês, e vou comentar isso em seguida. Mas esses resultados, desse segundo, que nós vamos trabalhar dessa vez, é uma abordagem sobre o que a gente pode extrair, primeiro, daqueles debates, segundo, do que nos foi encaminhado como propostas, sugestões e trabalhos que poderiam vir a se tornar recomendações, resoluções, seja lá o que for, ou que a gente pudesse adotar isso para ampliar a nossa reflexão sobre os planos e ações que foram propostas naqueles documentos. O que nós estamos trazendo hoje, e que nós vamos falar isso depois, eu vou explicar mais detalhadamente a metodologia adotada, vai ser um comentário sobre, não é mais um grupo de trabalho como foi o primeiro encontro, mas sim um comentário sobre essas questões que foram levantadas, que vão ser comentadas por cada um dos coordenadores daqueles grupos de trabalho, que são os membros da Comissão de Exercício Profissional do CalBR, e que estão aqui ao meu lado, e que eu gostaria de nominá-los e apresentá-los. Aqui à direita, o nosso colega Tostes, que tratou do Grupo de Trabalho das Atividades Plenas, que era a Resolução 21, nosso colega Hugo Seguch, que tratou do Tema 1, naquela primeiro seminário, que era a Resolução 22, que é a fiscalização, o colega Hidel Brando, que cuidou das atividades privativas, que é a Resolução número 51, e o conselheiro Gonzalo, que é suplente do Claudemir, que não pôde comparecer hoje, mas o Gonzalo também vem participando constantemente da nossa comissão, e que vai também tratar da Resolução 91, que foi o tema 4 abortado, na parte da tarde ele trabalhará sobre isso. Mas, voltando àquele assunto, inicial e ainda sobre esses objetivos, no objetivo a gente está falando, os resultados oriundos das contribuições registradas pelos grupos temais de discussão e as ações e planos propostos para manter, isso é que eu acho que é importante, para manter a aproximação com os conselhos estaduais, a fim de disseminar conhecimentos. Por que a gente quer essa aproximação? A aproximação tem um lado político, ela desarma aquilo que a gente sabe das fofocas, das intrigas, que qualquer repartição tem, e é insuportável, é insuportável. Eu aprendi um troço, a minha longa trajetória em política de classe, em outros, me mostrou que você pode ter as diferenças, as diferenças são normais, graças a Deus nós temos, graças a Deus nós temos diferenças, graças a Deus, depois de tantos anos, a gente tem uma democracia que fica perplexo quando vê o jornal, sejam os jornais escritos, sejam os jornais televisivos ou midiáticos. É impressionante o choque que a gente fica diante das coisas que estão acontecendo hoje, nós estamos vendo no Brasil, as coisas que estão acontecendo no mundo, certas barbaridades, e quando você levanta essas questões, você muitas vezes encontra, no colega seu, no seu amigo, uma reação descomensurada sobre isso, é quase que ele esquece que você é o amigo de tantos anos e fica brabo contigo e brigam. Para, gente, para com isso. Vamos divergir, vamos discordar, vamos ter nossas opiniões, mas nós estamos no mesmo barco, o barco é único, principalmente aqui no CAL. Então, eu acho que essa questão da aproximação, e que eu quero insistir, foi nesse ano, esses dois eventos, e serão nos eventos do ano que vem também, que nós vamos apresentar mais tarde, nosso plano de trabalho, nós estaremos sempre, sempre convocando esse grupo, e é um grupo enorme, nós tivemos no primeiro encontro 73 participantes, isso é um troço espetacular, e eu vou fazer todos os eventos aqui em Brasília, porque eu acho que aqui me facilita, primeiro, facilita a vinda das pessoas, segundo, que o que eu quero é que tenha gente, tenha público, que a gente possa estar aqui para discutir isso. Eu acho isso uma coisa importante. Então, e outra coisa que nós já estamos pensando, a partir dessas contribuições também, também, é desenvolver capacitações. Então, desenvolver capacitações é o seguinte, é você nivelar, essa palavra não é uma palavra muito simpática, não, mas é necessário, isso você faz em qualquer lugar, o chamado nivelamento, para que a produção daquilo que vai ser gerado, ela tenha, pelo menos, um balizamento, de certa maneira, uniforme, e que possa neutralizar verdadeiras barbaridades que, às vezes, a gente é obrigado, como última instância de poder do CAL, muitas vezes, tem que analisar, quando chegar a ocasião da fiscalização, o conselheiro Hugo Segutti vai comentar sobre isso, tem participado também de vários seminários, eu tenho feito também uma coisa diferente, eu tenho designado que os conselheiros da comissão participem de outros eventos que acontecem para também buscar o nivelamento, não só deles, mas o nivelamento da comissão. Então, eu acho que essa capacitação, ela só tem um objetivo, que é ensejar a correta interpretação das normativas e aplicação da regulamentação. Se você tiver isso, mais ou menos, ninguém vai fazer milagre aqui, de ser tudo certinho, não existe essa coisa, mas vamos ver por quê. Porque as implicações são muito mais sérias do que a gente imagina. Eu acho que quando se trata da fiscalização do exercício da arquitetura, antes de você estar cumprindo efetivamente uma norma, uma meta, uma tarefa, você tem que ter um conceito a respeito do que você entende sobre arquitetura e urbanismo. senão você passa a ser simplesmente um soldado que vai a campo sem saber o que está fazendo ou está obedecendo uma ordem que você, na verdade, sequer contestou, refletiu. Isso aqui não é regime militar para que você... Ela pode ter uma hierarquia, mas você não tem aquela necessidade da obediência cega àquilo que você te violente de alguma maneira. Então, essa contribuição, através da proximidade com os conselhos, com os CAUs UEPs, é que nos permitirá ao CAU-BR, que tem esse caráter legislativo, poder avaliar, interpretar e, dentro do possível, incorporar essas contribuições nas reformulações que nós sempre pensamos. As resoluções, como qualquer abre aspas decreto, fecha aspas, ela é sujeita a modificações, ela é sujeita a adaptações, mas não é uma brincadeira também que você chega e sai modificando a seu bel prazer, tem implicações, tem que analisar aspectos jurídicos, tem que analisar aspectos técnicos e, hoje, olha, a gente tem que estar muito atento, no nosso regime democrático, não é mais o regime de força, que antes não tinha nenhuma justiça, mas, agora, as coisas caminham diretamente para a justiça. E não se cuidem, não se descuidem, porque, à primeira bobeada, a coisa vai ficar preta, porque o cara pode processar. No momento que você comete uma falha, um equívoco, alguma, às vezes, até uma leviandade, ou uma irresponsabilidade, tomar uma decisão, às vezes, arbitrária, uma decisão intempestiva, pode gerar para você, sim, um processo, e não é brincadeira, não. Pega uma perda de danos aí, tem que tomar cuidado. Nós conhecemos que, em outras profissões, jornalistas correm esse risco e têm acontecido casos feios sobre esse aspecto. Eu queria, também, nesse momento, que eu agradeci a vocês, agradeci os colegas, eu acho que nada do que nós estamos fazendo aqui não seria possível, se não fosse o esforço desses quatro colegas, do Claudemir, que também não está presente, dos outros suplentes, para a gente tocar isso. Queria destacar, queria agradecer a presença da nossa colega Miriam Ador, que é, hoje, a secretária executiva do CEAL, que é o Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, e a presidente da ASBEA, está, nesse momento, assumiu a secretaria-geral, não é, Miriam, do Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, que, aliás, para mim, Miriam, eu acho fundamental, eu acho o Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, ele agrega aquelas instituições que um dia ajudaram a fundar o CAL. Eu não acredito que o CAL existiria se não tivesse essas instituições que trouxessem esse problema. Outra coisa é a gente ampliar o horizonte do que nós estamos tratando aqui. Quando você trata apenas olhando, dá um palmo adiante do teu umbigo, isto é, apenas dentro dos limites únicos e exclusivos do CAL, você está esquecendo que existem outras coisas. Como é que as outras entidades pensam? Como é que, por exemplo, a Federação Nacional dos Arquitetos, a FNA, pensa? Como é que as BEA, que é Presidente do Escritório de Arquitetura, pensa? Como é que a BEA, que é o ensino de arquitetura, o que acontece? Como é que, e quando eu estou falando de exercício profissional, gente, eu vejo isso com muita clareza. Numa última reunião, eu vi uma frase interessante do Gilson Paranhos, que comentou assim, e disse, assim, sem mais nem menos, na reunião, ele falou assim, o ensino segue a prática. Eu me lembro, quando eu estudava, era uma verdade, só que era uma, naquela época, era uma prática de qualidade. Então, a gente seguia, a prática determinava muito o que era a formação do ensino. se ia atrás de toda aquela formação teórica, tinha um certo empirismo nisso, mas, hoje, muitas vezes, essa prática está sendo determinada única, exclusivamente, pelo mercado. Então, como é a nossa reflexão sobre isso? O que a gente pensa sobre isso? Então, eu acho que toda essa questão que eu estou querendo trazer nessa abertura desse nosso papo é provocar, também, com vocês, essa questão da reflexão. Não esperar que aqui a gente vai se sentar, vai ter uma tarefa, vamos cumpri-la e vamos sair daqui todos felizes e assistir o jogo do Brasil hoje de noite. Não, eu acho que torcer a favor, torcer contra, também já ouvi de tudo aqui. O meu motorista de táxi falou uma genial, ele falou assim, para mim, é muito difícil torcer, isso foi engraçado, torcer contra o Brasil, somente pela Argentina, tá aí, jogando, mas ele vira-se e diz assim, mas também eu não suporto o Dunga e esse outro que é um retrato dessa CBF corrupta que tá aí, aí esculhambou. Aí eu falei pra ele, de brincadeira, uma provocação, falei, e o que você vai fazer hoje à noite? Você não vai assistir o jogo? Ele falou, falou um troço, é genial, essa gente espontânea, ele falou, não, eu vou torcer pro Brasil, olha que coisa genial, perdi de 5x4. Aí eu falei, por que não 3x1, 1x0, ele falou, não, 5x4, porque com 4 gols do Neymar. Olha que coisa genial, cara. O Brasil perde, mas eu fico feliz porque o Neymar deu um banho neles e mostrou que é melhor do que o Messi, sei lá de quem. A lógica do raciocínio do cara é fantástica. Só que aqui vai ser difícil a gente fazer a nossa reunião em cima de um placar, como gostam de dizer, tão elástico, os locutores adoram dizer um placar elástico. mas eu acho que, sobretudo, há, e eu quero insistir nessa palavra, por favor, essa palavra é fundamental, chama-se reflexão. Nós estamos vivendo uma sociedade que é a sociedade da informação. Se a gente bobear e não refletir, nós vamos nos tornar náufragos da informação. Vai todo mundo naufragar de tanta informação e não sabe saber digerir disso. Então, é a hora de refletir sobre o dado que nos é oferecido. A sociedade contemporânea oferece um dado maravilhoso, dados maravilhosos para a gente, maravilhosos. Eles nos colocam à disposição quando nunca se imaginava que a história da humanidade pudesse oferecer de pronto, de pronto, de imediato, toda essa quantidade de dados, dessa riqueza de informação. Aí o indivíduo se entope dessas informações, o que é uma coisa boa, não é mais um alienado, a palavra alienado era isso, ele estava fora, estava deslocado, desligado. Ele é um indivíduo informado, mas ele pode ser realmente um náufrago da informação. Ele pode naufragar. é tanta informação que ele não consegue mais ver nada, ele não sabe como lidar com isso. Para isso, eu acho que entra no contraponto disso a reflexão. Então, veja só, quando a gente pega, como meu caso específico, estou falando do meu caso específico, a coordenação dessa comissão, primeira coisa, um idiota da objetividade, como diria Nelson Rodrigues, que falou essa frase maravilhosa, falou assim, meu Deus, o Janot vai ser coordenador dessa comissão, ele não conhece nada disso. Uma besta, uma besta, porque eu não quero conhecer nada disso. Quem tem que conhecer profundamente isso, quem tem que conhecer, eu não quero ser um náufrago na informação. Quem tem que conhecer profundamente isso é o conjunto, é o nosso grupo, é a nossa equipe, é a nossa assessora, não é assessora, Cláudia, que você gosta que chame, é assessora? Não, errei, assistente. Eu falo assessora, assistente, um é um demérito, o outro é um elogio. A assessora, a Cláudia e a equipe toda de assessores dos CAUs, eu não estou falando do CAU-BR, não, esses caras têm que conhecer muito, se não conhecer muito, apanha, a gente fala, pô, vai aprender, vai fazer isso, eu quero ter essa informação, sim, rápido, mas a decisão política é nossa, a decisão política é deste grupo que discute democraticamente, não sou eu que sou coordenador que vou decidir o que vai ser, nós trazemos a discussão nessas questões, mas as questões estão instruídas, elas estão instruídas e são avaliadas, avaliadas até se a Cláudia, nossa assessora, se ela ultrapassar, pô, agora eu vou me embolar, se a assessora assistente, a Cláudia, pronto, se ela está extrapolando a própria função dela, é isso, ninguém tem que extrapolar a sua função, mas sim refletir sobre o alcance da sua função, isso é que eu acho que é uma questão, e me parece, gente, que o momento é de fato, de fato, um momento de reflexão, uma delas, principalmente, é refletir, eu vou deixar essas indagações, não são respostas agora, mas são indagações para vocês pensarem, e esse momento, esse segundo encontro, é oportunidade que eu estou tendo de poder dizer isso para vocês, porque eu estou sentindo isso na pele, às vezes, uma, é a reflexão sobre a verdadeira situação dos caos UF e dos caos BR, e nessa relação intrínseca entre esses dois. Vamos refletir sobre isso, mas refletir de uma maneira mais ampla, e não nos limitarmos, única, exclusivamente, à nossa tarefa, que, no caso, é a comissão de exercício profissional, que nós estamos nela por acaso, porque fomos eleitos para ela, mas a nossa função é muito maior, extrapola isso, nós temos uma responsabilidade muito maior junto às outras comissões, e essa, como reflexão, eu já vejo aí um lado crítico muito forte. Eu acho, eu não vejo uma grande costura, eu acho que vai ser preciso, nesse aprofundamento, e virar por diante uma costura maior entre as comissões. Muitas vezes, as comissões estão falando sozinhas, estão falando de seus discursos. Então, elas vão começar a criar pequenos poderes dentro do grande poder, o que, a meu ver, pode desvirtuar determinados caminhos. Então, isso é pensar maior, é pensar além daquele limite que nos é oferecido dentro da comissão. Uma outra questão é a gente pensar mesmo, conhece, eu conversava com o Augusto aqui antes de começar, nosso colega Augusto, antes de começar a reunião, e dizer assim, qual é a situação atual dos CAUs? O F, IBR, sempre que eu falo, eu estou falando de todos, tá, o CAU é uma coisa só. Qual é a situação atual do CAU? Como é que a gente vê o CAU diante de uma sociedade brasileira que tem uma diversidade cultural gigantesca, gigantesca, de Porto Alegre a Manaus a distância é grande pra caramba, não é pouca coisa não, as culturas são muito diferentes, os recursos, os recursos de manutenção dos CAUs são muito diferentes, e uma coisa que é a sociedade brasileira também é muito diferente nesse caso. Ela, você tem quase que verdadeiras nações dentro da nação, isso é uma outra coisa que a gente tem que refletir, porque eu digo isso, a gente está falando em tanta formalização, em tanto formalismo, em tanta regra, em tanta lei, em tanta coisa, quando eu vou falar do meu Estado, isso eu posso dizer com mais segurança, os outros eu não conheço tanto, mas um quinto da população do Rio, um quinto, vive, um quinto para um quarto, já está chegando a um quarto, um quarto da população do Rio e vive em favelas. Eu quero saber quem é o cara aqui do cal que é brabo o suficiente para entrar numa favela e dizer assim, é, vim aqui fiscalizar, vai fiscalizar o cacete, porque não vai nem botar o pé lá, porque o cara vai dizer assim, olha, cai fora, malandro, cai fora, aqui não é teu lugar, então, vamos com calma, aí todo mundo disfarça, tira uma coisa, isso é um lado. Uma outra coisa, porque eu falei de uma população favelada, uma população que é vítima de correntes autoritárias, seja dos traficantes, seja dos milicianos, que no fundo façam-se da mesma moeda, mas, quando a gente olha isso, eu também estou olhando por outro lado, não é só, não estou falando só do favelado, eu estou falando da quantidade de obras irregulares. as obras irregulares é um negócio, tira, tira das favelas, tira do loteamento irregulares, é uma quantidade incrível, não é à toa que cada dois anos sai uma publicidade na televisão dizendo aquele negócio da mais-valia, valia, mais-valia, valia, mas não vale mais quando está acabando, então, regularize até o dia tal, aí o cara faz, eu moro na Urca, lá no Rio, o cara fez um andar, um andar inteiro, inteiro, em cima, porra, um espetáculo, ele ficou com triplex, já tinha dois, fez um andar inteiro, foi embargado, ficou o tempo embargado, aí entra, legalize, é agora, a mais-valia ou não valia mais, ele vai e paga, para ele é um bom negócio, bom negócio, comercialmente é um bom negócio, então isso, nós vamos ter sempre, vamos refletir sobre isso também, que, como é que você fiscaliza, como é que você pensa isso, quando você chega depois, aí você dá um duro, briga, vai para a justiça, faz, acontece, aí o cara chega lá, está legalizado, e como é que legaliza, quais são esses instrumentos de legalização, que fazem vista grossa para muitas coisas, então eu acho, pensar isso no seu sentido maior, eu acho uma coisa interessante, isto é, refletir sobre o exercício profissional da arquitetura, que é a nossa comissão, sobre as suas mais diferentes vertentes, sobre as dimensões efetivas de uma realidade do território nacional. O que vem nesse caso, na contramão desse caso, e que me assusta bastante, é que eu acho que nós temos que refletir, todos nós, do meu ponto de vista, vocês podem até discordar, mas todos nós temos que refletir sobre a tentação, a forte tentação de assumir um perfil burocrático e nos deixarmos dominar por uma burocracia onde tem como lema o processo não pode parar nunca. Eu estou falando do processo não pode parar nunca, porque isso, eu sou um cara meio ligado em cinema, tenho um filho que é crítico de cinema, enfim, que é o processo, o livro e o filme, o livro do Franz Kafka, que é o processo, ou o filme do Orson Welles, que é maravilhoso, sobre o processo, que acontece uma cena, e isso é fantástico, quando eu uso isso, eu fico pensando nisso toda hora para não me deixar cair na tentação da burocracia, maldita burocracia. O que é que o camarada, o personagem, que eu me esqueci agora, me escapou o nome do personagem do livro lá do Franz Kafka, que estava preso dentro daquela loucura, daquela insanidade de processo, que já não sabia mais o que fazer, eram verdadeiros caminhões de carrinhos, esses carrinhos que eu empurra com processo gigantesco. Depois me lembra para eu contar o final, uma história que eu fiz com uma pilha dessa de processo, não aqui no Cal, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar algo que já prescreveu, porque senão eu estou ferrado. Mas aí o cara pergunta, ele chega lá e diz para o cara, meu Deus do céu, eu fui condenado, o que que eu faço, isso no Franz Kafka, o que que eu faço, eu fui condenado, eu pretendo recorrer, eu posso recorrer? Aí o cara responde para ele, poder você pode, mas eu queria antes lhe avisar que aqui, neste fórum, nunca, nunca na história desse fórum, alguém foi absolvido. essa é a primeira. Ele falou, então o que eu faço? Aí ele falou assim, você pode recorrer da decisão, mas lembre-se que a decisão, de quem recorre da decisão, o processo é retomado desde o início. No filme, está lá a pilha, desde o início, o processo era avaliado desde o início, o que quer dizer que isso não vai acabar nunca. Aí ele falou assim, pô, então isso também, eu estou ferrado, eu preciso me liberar desse processo. Ele falou, a única estratégia que você tem é pedir adiamentos permanentes. E, às vezes, eu vejo isso daqui, o medo que me assusta são os adiamentos permanentes, pede vistas permanentes, e o outro pede, 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 e não decide nada. Então, gente, vamos refletir sobre essa questão da burocracia e vamos refletir com humildade, porque eu até acredito que a gente tenha, não vou dizer todos, não, porque seria uma babação de ovo danada em cima de vocês, mas é aquela frase que eu talvez tenha falado, eu vivo falando isso, talvez até tenha falado em outra ocasião para vocês, mas é aquela famosa frase do vice-presidente da República, Pedro Aleixo, que era vice-presidente do general Marechal Costa Silva, em que, quando acontece, era um jurista, quando acontece o golpe militar, aí perguntaram para ele, professor, como é que o senhor vai ter que lidar com essa questão agora dos generais estarem mandando no Brasil? Pedro Aleixo era um cara brilhante, era um cara muito preparado, ele falou assim, a minha preocupação não são os generais, minha preocupação é o soldado da esquina, o guarda da esquina. Então, essa é outra preocupação que a gente tem, quando eu estou falando de guarda da esquina, eu estou falando daquele que tem um contato direto com o público, principalmente dos nossos colegas que estão aqui presentes, da fiscalização, tem que ter muito cuidado, muita parcimônia na forma de analisar, porque tem chegado, tem chegado, em números, alguns processos, em números não, mas alguns processos, como última instância, a gente é que nem o STF, aí chega em última instância um processo grande, aí a gente vai analisar o processo e vai olhar que o processo está cheio de vício de origem. Aí, o que você faz? Da nossa comissão, não tem dúvida, arquive-se. Aliás, me lembrei, aquele negócio que eu falei para me lembrar, foi o seguinte, eu era bem mais moço, tinha 42 anos, na época, eu assumia a direção do curso de arquitetura da Universidade de Gamma Filho no Rio de Janeiro, que, naquela época, era uma universidade grande, importante, infelizmente, todas elas foram, a maioria tem ido para o Brejo, mas, na época, era uma universidade importante. E, quando eu assumi, eu falei assim, isso vai ser uma maravilha, era o meu sonho, porque eu falei, vou fazer uma reformulação aqui enorme, vou fazer seminários, como eu tinha uma boa passagem com arquitetos renomados, eu tinha facilidade, fiz duas semanas de arquitetura espetacular, levei os caras mais renomados, tipo, e o cara ia, porque era amigo meu, ia lá, e foi bacana. Aí, eu achava que era só essa coisa maravilhosa, que eu ia fazer só, que era isso, a função era isso. Aí, nunca me esqueci, Dona Glória, Dona Glória, Inesquecível, Dona Glória, minha secretária, que era, sabia tudo da burocracia há anos, desde a fundação da universidade. Dona Glória vira-se para mim e fala, professor, não se iluda, não se iluda, não é só coisa boa, não. Também tem umas tarefas meias enjoadas, eu sei que não é muito o senhor feitinho, mas o senhor vai ter que encarar. Eu falei, o que? Ela falou, tem uns processos para o senhor despachar, aí ela trouxe uns processinhos e tal, eu falei, tudo bem, ela falou, espera aí que está vindo um. Aí eu olhei aqueles processos pequenos e falei, não, tranquilo, isso aqui, espera que está vindo um. O fulano, que eu não me lembro, mas o homem está trazendo, veio o cara, de fato, com o carrinho, com um processo, que era desde a época da fundação, da escola, era um troço assim, desse tamanho. aí eu olhei aqui e falei, mas o que é isto? Eu não tinha a menor experiência. Ela falou, não, esse é um processo, mas que, pelo tempo que eu estou aqui, que ela estava desde a fundação, pelo tempo que eu estou aqui, isso tem vários erros no meio do processo. Eu falei, no meio? Não é nem no começo, nem no final, não, no meio, no meio. Aonde no meio? Não, no meio, o senhor tem que examinar isso. aí eu tinha, um dia eu ficava de plantão, tinha um plantão para o diretor à noite, porque eu tinha o turno da noite e eu ficava de plantão. Aí eu cheguei, eu falei, não, vou pegar um plantão meu, vou pegar aquele troço. Cara, é brincadeira não, abri aquilo e comecei. Aí eu olhei de baixo, olhei de cima, aí falei, isso não vai acabar nunca, eu não consigo entender nada disso, é uma coisa de louco. tinha pareceres jurídicos, tinha o diabo naquele troço. Aí eu, prescreveu, hein, já, senão não falava o que eu fiz, porque eu vou dar uma receita para vocês maravilhosa. Aí eu cheguei, não, eu cheguei, dona Glória, traga-me o carimbo, carimbo é a coisa do burocrata, o burocrata ama um carimbo, ama, eu falei, traga-me o carimbo, ela fala, ela nervosa, qual o carimbo, qual o carimbo, professora? Eu falei, não, carimbo é o meu nome, tinha lá Luiz Fernando, a noa diretora, aquela coisa toda, traga o carimbo. Aí ela perplexa, o senhor vai despachar para onde esse processo? Aguarde-me, aguarde-me. Aí cheguei, isso eu acho genial, aí eu cheguei, botei assim, cara, vocês não vão acreditar, palavra de honra, nem eu acredito quando eu falo hoje, o que que eu fiz, o que que a cara jovem faz? Eu botei assim, arquive-se na origem, e meti o carimbo, assinei, e falei, leva. Ninguém sabe aonde foi parar esse processo, nunca mais, arquive-se na origem, qual é a origem? Ninguém sabe, o processo sumiu, e ninguém reclamou, não deu em nada, aquilo sumiu. eu fui diretor 11 anos, eu fui diretor 11 anos, sempre esperava, eu falei, esse desgraçado pode voltar. 11 anos, não voltou nunca, nunca. Eu uma vez perguntei, dona Glória, lembra-se daquele processo? Você sabe onde está? Ela falou, na origem. Onde é a origem? Ninguém sabe. Se o Orson Welles ouvisse essa história, certamente ele incluiria no filme, porque eu acho que seria algo. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem a gente tem que entender e eu gostaria de que todos vocês incorporassem essa luta contra essa maldita burocracia, porque, senão, nós estamos ferrados. E a gente ter, uma segunda coisa, ter a humildade de reconhecer os nossos limites. nós fomos eleitos por uma função, uma função, como é que se diz? Graciosa? Não, é honorífica, não é? Pô, e a gente trabalha feito um desgraçado, pô. É uma coisa de louco, trabalha mesmo, é uma dedicação, a gente trabalha para burro. Eu não imaginava que ia trabalhar tanto, mas trabalha para burro, tem responsabilidade, não dá nem para mandar arquivar na origem, mas a gente trabalha. Então, eu acho que nesse, isso, é que eu entendo que nós todos aqui estejamos empenhados para entender quais são os nossos limites. Então, muitas vezes, por força de tempo, a gente não tem tanto tempo, temos outras atividades na vida para fazer, porque se nós não tivermos outras atividades na vida para fazer, nós teremos botado um crachá e vai estar escrito aqui, burocrata oficial, porque o cara que vai ficar o tempo todo aqui, sem nenhuma remuneração, trabalhando, feito um desgraçado, alguma coisa está estranha. Então, vamos com calma, algum objetivo a mais tem nessa jogada. então, eu acho que também isso são coisas que eu acho que são importantes da gente poder entender melhor, da gente refletir melhor e ver o que a gente pode caminhar nesse sentido. Muito bem, eu fiz uma introdução grande, deu para embromar a berça, o presidente não veio, aí fiquei enchendo de linguiça, mas eu acho que é importante, não, eu estou brincando com vocês, eu estava querendo passar, para mim, muito mais importante do que eu vou dizer agora, foi esse recado. Eu acho que esse recado da reflexão é o recado importante para que vocês, dentro dessa proximidade nossa, CalBR, com o Calzo F, a gente esteja irmanado nisso e que cada um vai disseminando isso junto aos seus pares. talvez quem saiba em algum tempo a gente consiga reverter, porque, veja só, não conta os três primeiros anos, os três primeiros anos foi da montagem do Cal, agora eu acho que é o momento da reflexão sobre os significados do Cal e será a próxima gestão é que vai, de fato, extrair disso os resultados do que nós estamos plantando hoje. Se a gente plantar mal, cara, vamos colher alguma coisa que não vai ser muito legal. Bom, agora, o que eu queria falar do... Cláudia, pode botar, vamos botar a pesquisa, né? Ah, não, antes, enquanto ela bota ali a pesquisa, nós, como eu falei, no primeiro encontro, nós abordamos quatro temas, que foi fiscalização, atividade plenas, atividades privativas e o RRT Resolução 91. Nesse primeiro evento, nós discutimos, visando sempre, futuramente, primeiro, aprimorar, segundo, ter o conhecimento do pensamento geral da nossa, vamos chamar assim, abre-aixo, da nossa comunidade, dos caos diversificados, do seu pensamento, para que depois a gente pudesse desdobrar isso, seja em resoluções, em normativas, em algo a mais, que mais tarde, eu vou convidar, eu vou convidar até a nossa colega, Gislaine, que me deu a honra de estar presente aqui, que é a coordenadora da Comissão de Organização e Administração, Organização e Métodos, que ela pode até também, depois de uma hora oportuna, dar cinco minutos aí e comentar para vocês. Bom, não vou falar, eu vou falar isso, porque depois a gente vai ter intervalo para o almoço, não é? Não é? É, mas tem um coffee break servido. 11h10, está falando que tem um coffee break servido, não sei. tocamos? Tocamos, tocamos, não é? Tocamos. Bom, então, o que a gente fez? A gente discutiu sobre esses quatro temas, a questão, e daí resulta numa pesquisa, que a gente falou, num primeiro ponto, era redação, texto, conteúdo e a aplicabilidade da norma. Isso era uma coisa da CEP. Um segundo ponto, que era das questões discutidas, era operacionalidade do sistema, do SICAL. Uma terceira questão que foi abordada, que está extraída de todos esses documentos que vocês mandaram, é a questão jurídica e as questões legais. E, por último, era a questão da divulgação, informação e imagem. Essas três questões, vocês podem ver, como está aí exposto, que elas estão, obviamente, que a primeira está diretamente relacionada à CEP, mas as outras estão relacionadas às demais assessorias, que é a Cortec, cuida do SICAL, assessoria jurídica e assessoria de comunicação. Nesse sentido, o que a gente viu? Essas pessoas, mas até quando eu explicar depois a metodologia, elas vão participar desse evento. O que a gente fez? Pode botar avaliação, Cláudio. A avaliação foi muito legal. Nós tivemos, como vocês poderão ver aí, eu pedi até para destacar em azul, a preponderância do resultado. O resultado, a meu ver, ele está dividido em duas partes, mas a primeira coisa é a gente ver que teve uma participação efetiva. 73 pessoas que nós tivemos no primeiro evento foi realmente um negócio muito legal. Você agregar 73 pessoas diversificadas dentro do evento, foram quentes as discussões, foram superinteressantes, provocativas, trouxeram à tona inúmeras questões que sequer a gente pensava. foi-se falado, é natural, foram-se falado muitas coisas concretas, objetivas, algumas utópicas, algumas que estão dentro das possibilidades da lei, outras não, mas o importante é que foram faladas, o importante é que foram colocadas. Isso resultou, mas vamos, vou ficar na pesquisa, outra coisa, nós fizemos esse questionário, até para que a gente tivesse uma avaliação a posteriori, de como isso foi interpretado. Isso já é uma segunda parte de como acontece essa aproximação nossa do CalBR com os Calzo F. E também tivemos uma estatística formidável, 74% responderam aos questionários. isso em termos estatísticos é muito bom, se tivesse 100% seria ótimo, mas, olha, acima de 70% é considerado ótimo, que responderam a este questionário, então ele reproduz, de fato, esse que está exposto, um diagnóstico verdadeiro, um diagnóstico seguro desses 73 participantes. Outra coisa que foi surpreendente, é que nós tivemos participação de presidentes do Cal, está aqui, quase 10% dos presentes eram presidentes do Cal, mas o corpo funcional, isso eu achei ótimo, o corpo funcional do Cal, que é aquele, os formiguinhas que estão lá trabalhando, operacionalizando, opinando, compareceram na metade, a metade do contingente era deles. E fica no ar, a primeira pergunta, que foi uma coisa interessante, o que motivou você a participar do evento? Você vê, as duas coisas óbvias, praticamente empatadas, uma com 37%, outra com 32%, que é trazer conhecimentos, contribuições, perdão, e buscar conhecimento. É exatamente o entendimento do que significa o falar e ouvir. E é o feedback de tudo que a gente pode estar fazendo. Os caras, se você ouvisse, só, não, eu vim trazer contribuição, dizer assim, vai ser arrogante na casa do cacete, pô. O cara, só contribuição? não, você também veio buscar conhecimento, o cara veio também buscar conhecimento, o cara veio ouvir também, isso eu acho que é algo muito importante. A outra página, por favor. Quando você entra propriamente em relação à organização do evento, a gente dividiu em muito insatisfeito, insatisfeito, satisfeito e muito satisfeito. Olha, não é para qualquer um, não, cara, eu fiquei super marrento com isso e orgulhoso, porque nós e a nossa equipe toda, porque se vocês olharem essa pesquisa, nós estamos sempre dentro do, essa é a resposta de vocês, do satisfeito ou do muito satisfeito. Com relação à divulgação, está lá, satisfeito. Com relação ao espaço, que é esse espaço aqui, muito satisfeito, a estrutura, muito satisfeito, a localização, muito satisfeito, material de apoio, satisfeito, pontualidade, satisfeito. Então, eu acho que, olha, a proporção em relação à insatisfação com a satisfação, ela supera largamente, isso nos deu também o feedback para a organização desse novo evento e poder avançar em alguns pontos, modificando as estratégias e a metodologia adotada no primeiro. Com relação aos temas apresentados, são aqueles quatro temas que eu li para vocês, nós tivemos, da mesma maneira, um resultado, ao meu ver, sensacional. com a relevância dos temas, bateu ali 96%, a apresentação dos temas, 45%, estou dizendo isso e a gente olhar atrás do muito insatisfeito que é zero e 11% insatisfeito. A gente entende, é normal, mas, pô, a proporção é muito boa, os materiais, como é que foram utilizados, 51% satisfeitos, conteúdos apresentados, esse empatou, uma coisa curiosíssima, tanto satisfeito quanto muito satisfeito, é legal, é legal, isso, isso é uma surpresa, não é surpresa, a gente vê a reação das pessoas e espera, mas, uma coisa é a reação, outra é que o cara vota, com relação objetiva e clareza, idem, pode passar outro, Claudinho, isso, quanto aos grupos temáticos de discussão, isso foi, tudo foi criado na hora, a gente não sabia como que isso ia se desdobrar, então, quando você pega os grupos temáticos de discussão, seguiu essa mesma rotina, nós tivemos, quanto tempo, o tempo, satisfeito, com relação à participação do grupo, aliás, foi fantástico, a participação de vocês todos nos grupos foi fantástica, quase 80%, de muito satisfeito, as contribuições, respostas, 64%, a dinâmica, até, óbvio, ninguém aqui é aqueles caras treinados em marketing, que sabem, pô, nós também improvisamos, mas mesmo assim, chegamos aos 40%, achando que nós estávamos bem, eu estou dizendo 39%, mas tiveram 37% com muito satisfeito, o somatório disso, comparando com insatisfação, é enorme, e a organização, e a organização também teve uma expectativa muito boa de satisfação, e a expectativa geral do evento como um todo é nítido, ele atendeu, pronto, 73%, o que aconteceu com isso? Ele desdobrou, essa pesquisa, ela desdobra, numa certeza, você diz assim, ele cumpriu um papel, cumpriu, um papel ele cumpriu, nós não podemos ficar repetindo isso, porque deu sucesso, não tu faz igual, aí tu vai levar uma vaia desgraçada no outro, então, qual é o avanço para o outro? Então, a primeira coisa foi a gente solicitar que os CAUS-UFs nos enviassem os relatórios de pesquisa em cima das suas contribuições que mandaram. Nesse momento, a gente percebeu, aí vamos falar com a nossa humildade necessária, a gente percebeu, tanto dos CAUS-UFs, quanto mesmo da nós, do CAU-BR, que nós não temos essa disponibilidade, abre parênteses, burocrática, fecha parênteses, para ter como se fosse um staff gigantesco que poderia produzir aquilo em tempo recorde, com eficiência extraordinária, não, era uma experiência. E a nossa recomendação é que essas contribuições viessem das maneiras mais objetivas, mais tranquilas, sem nenhuma preocupação mais formal, mas que pudesse traduzir de fato os anseios que rondavam esses lugares. Eu vou dizer, quando a gente lê, eu li, tive a oportunidade, custou, não, outra coisa, custou, não chegou assim fácil não, custou, a gente teve que insistir, teve que pedir, mandar, porque se você não tem um contingente maior, você não tem como balizar, você pode ter uma visão distorcida dos significados dessas perguntas, olhar para uma ótica muito regionalista, quando na verdade você está perdendo o foco de outra, de outra situação, de outros territórios, de contextos particulares. Demorou. Quando veio, ela veio, mas não veio de uma maneira que a gente também, eu estou, o jogo aqui, não disse que aproximação, o jogo mais aberto possível, é isso aí, ela não veio de uma maneira sistematizada, então essas contribuições vieram das maneiras mais aleatórias, talvez a gente tivesse que ter sistematizado melhor para vir, mas mesmo assim não faz mal, vieram. Aí os nossos quatro coordenadores tiveram um trabalho danado, porque eles também não são burocrata de carteirinha, de ficar sentado aqui, tem as suas atividades, mas eles pegaram esse trabalho, transformaram esse trabalho numa maneira que se aproximasse mais de um padrão que pudesse ter uma resposta. Também, isso foi uma coisa demorada, não foi uma coisa fácil, porque também não tem essa disponibilidade de parar tudo na vida deles para fazerem isso. Essas são as realidades que eu quero que vocês reflitam, que eu estou refletindo sobre elas. Quais são os nossos limites? Feito isto, nós passamos para a nossa assessora técnica, para a Cláudia, que se deu o trabalho de examinar tudo isso e tentar mais uma vez, porque aí sim, ela teria uma disponibilidade para isso, apesar de que, mesmo ela sendo uma funcionária, uma colega, arquiteta, funcionária do Cal, concursada, competente, conhece para caramba a área, da mesma maneira, tem assuntos que extrapolam o conhecimento dela. Então, ela tem que ouvir a opinião do jurídico, ela tem que ouvir a opinião do SICAL, tem que ouvir a opinião do pessoal da mídia, de comunicação, como é que é isso, para poder depois produzir o troço. Então, o que acontece? aí ela faz como se fosse o grande minutão, como se estivesse respondendo cada uma dessas questões. Essas respostas a essas questões foram feitas como se fosse cada um pedindo, olha, o que você me diz disso? Com base nessas questões, nessas respostas que ela preparou, ela, mais uma vez, tem que trazer isso para a comissão, não por burocracia, mas por zelo, traz isso para a comissão, a comissão olha, eu olhei, fiz duas reuniões técnicas com a Cláudia, e a gente olhou, item por item, do que ela respondeu, acrescentamos coisa, eu acrescentei muito pouca coisa, mas o meu viés era um viés muito mais político do que um viés técnico que ela fez. então nós preparamos e respondemos a essas questões e tivemos o cuidado de mandar, enviar todas essas respostas, só para vocês terem uma ideia, isso deu um documento de 38 páginas, 38 páginas com uma desgraçada de uma letra pequenininha, que eu falava, Cláudia, aumenta isso, que eu não estou enxergando, não, não, porque senão vai pesar e tal, mas isso foi mandado para todos os calls web, especialmente para o presidente, para, enfim, para gerências técnicas, enfim, foi mandado isso e o que você espera? Obviamente, a resposta está dada, isso é uma coisa que eu aprendi, desde criança, nunca deixo nada sem resposta, você pode dizer sim ou não, mas não deixo sem resposta que é uma indelicadeza, então, tudo foi, não tem nenhuma questão que não tenha sido respondida. Ora, é que nem criança, você chega e diz, não, não vai, isso não vai fazer a criança, posso fazer isso? Você diz, não, isso não pode, por isso, por isso, por isso. O cara às vezes fica bravo, porque pensa que você está fazendo isso, porque implicou com aquela coisa, mas não é, é porque não pode por aquilo. Por exemplo, no nosso caso específico, e isso eu quero deixar bem claro, inúmeras coisas nós não podemos fazer, porque mexem com a lei, a lei, a lei do caldo. para você fazer alguma coisa que não seja concernente com a lei, você tem que arranjar um deputado, que ele vai levar lá, correndo o risco de levar lá, e o cara mudar para outras coisas. Isso é um perigo desgraçado, hoje, a gente sabe, abrindo um parênteses, haja visto a nossa briga pela 866, que 866, não é, Miriam, o RDC, contratação integrada, quando você der sopa, deram sopa, cara, o negócio do RDC, Miriam está aí, na calada da noite, meter o chamado jabutis, que eu não sabia o que era jabuti, porque jabuti não fica em árvore, na calada da noite, enfiaram jabuti, e corremos o risco de ver aprovado um monte de coisas que nós queríamos, fizemos o nosso seminário de concursos em São Paulo, agora, foi muito bom, trazendo coisas que seriam contribuições, conclusão, na calada da noite, uma articulação política, tem isso, e não são só essas, não, nisso o CAU-BR pode ajudar muito, porque a gente tem informações, pela nossa assessoria parlamentar, de coisas que estão rolando, e a gente vai lá, a gente vai no Congresso, vai nos lugares, a gente pressiona, enfim, fecho parênteses, e eu não me lembro mais o que eu estava falando. Ah, do risco da modificação. Ah, do risco da modificação. Outras são as resoluções. Quando você prepara uma resolução, você só pode mudar uma resolução através de uma outra resolução. Até aí, morreu o Neves. Mas, você tem que preparar isso, argumentar, justificar e defender. Todos vocês sabem o que é a plenária. Não é mole, não. porque na plenária também tem uma articulação política. Então, tem gente que se vir, se o projeto vem daquela origem, o cara já é contra, a priori, já vota contra sem saber. Então, tem que ser muito bem argumentado, bem preparado. Outra coisa, tem que estar muito bem fundamentado, também juridicamente. Então, juridicamente, legalmente, no sistema, porque uma resolução produzida apenas para resolver um ímpeto, ela pode interferir, seja na política geral, pode interferir nos aspectos jurídicos, mas também, principalmente, até na mecânica de processamento do SICAL, por exemplo, já que o nosso sistema é integrado. Então, muitas, nesse documento de 38 páginas, tudo está explicado. Muitas não, muitas, talvez, até a grande maioria de informações, algumas delas, a gente tentou justificar por que que não pode. Tudo bem, pode ter contra-argumento, isso não para, é uma discussão constante. Outras, nós estamos incorporando, destacamos, foram soluções ótimas, agora, nós estamos buscando, confesso a vocês, com a maior humildade, também estamos buscando tempo para poder fazer modificações de resolução. Não é fácil, nós estamos pensando para 2016, depois, quando eu for falar dos planos, eu vou falar disso, nós vamos contratar, tem que contratar a gente, cara, nós não temos condição física de fazer gente especializada também, seja na produção de resoluções, na produção de guias, na produção de catálogos, na produção, que vai falar uma linguagem mais fácil, então, eu quero profissionalizar isso, e não ser amador, achar que a gente tem esse poder de todos. Enfim, eu acho que essa, essa questão da pesquisa, trouxe, e uma outra questão que eu acho importante com relação ao programa, a ação e a metodologia que a gente vai fazer para o nosso encontro, que é praticamente para encerrar essa colocação, é que nós vamos fazer, depois do intervalo do almoço, cada um dos nossos conselheiros, os quatro conselheiros, vão, eles pegaram todas essas respostas, aqueles relatórios, fizeram, nós fizemos juntos na comissão uma triagem de pontos e aspectos principais, não dá para comentar todos, eles vão fazer comentários livres, enfocando os temas que eles participaram dessas comissões, é como se fosse uma resposta, eles eram mediadores naquela ocasião do encontro, em cada grupo de trabalho, e ouviram, e as respostas já foram dadas tecnicamente através desses relatórios, e eu acho que é importante, nós não mandamos para cada coisa, quando você manda é o conhecimento geral, eu não estou querendo fragmentar a gente, eu tenho que ter conhecimento da fiscalização, das atribuições, então é importante que todos conheçam tudo, isso também já deu outro trabalho maior que a gente não imaginava, porque nós quatro, nós cinco, junto com a Cláudia, tivemos que olhar o trabalho de cada um, e às vezes, ao não entender o trabalho, por exemplo, da comissão que o Hideo Brando coordenou, o Hugo está aprendendo também com aquilo que ele está ouvindo, então isso começa a formar uma situação mais ampla, uma situação mais poderosa, eu acho, e eu acho que a gente tinha que conhecer também outras coisas, mas isso é outras metas que nós vamos um pouco mais adiante. Eles... Bom, então, isso nós vamos fazer, vamos abrir um tempo, não, veja só, não é uma... Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Seminário 1, com o Encontro 1, não é para voltar a fazer pergunta igual, para tirar dúvidas, trazer umas contribuições, coisas no sentido mais genérico, tá? Depois da exposição deles, vão ter as considerações, dúvidas e comentários no seu sentido mais amplo para a gente concluir esse primeiro dia. No segundo dia, nós vamos fazer, eu vou fazer uma rápida apresentação das propostas e metas que a gente tem para 2016, estou trazendo isso para vocês, dentro daquele princípio de aproximação. Por quê? Muitas metas que nós estamos fazendo aqui, pode não ser da alçada dos CAUS-UEP, mas também abre a perspectiva de cada CAU-UEP, também está enxergando como é que é essa possibilidade de pensar maior, em que você nunca despreza o pensamento da arquitetura e do COIS. e vamos apresentar dois trabalhos que eu acho interessantes, principalmente, além, um, que é as propostas para 2016 da nossa CEP, que é uma justificativa também a algumas coisas que foram solicitadas por vocês, mas também nós estamos apresentando, vamos apresentar um fluxograma da fiscalização e um checklist para que a gente tente, a partir daí, está muito bem organizado, a gente tente, é uma coisa gráfica, então é fácil de ver, uma sequência, para não acontecer coisas que estão acontecendo. Olha, eu vou te ser sincero, tem processo que bateu para a gente aqui, que não passou nem pela comissão no CAU-UEP, veio direto, às vezes, de fiscal, coisa assim, que passa direto para dizer, olha, coisas assim do arco da velha. Então, a gente está sempre pensando em fazer algumas coisas nesse sentido. Eu terminaria aqui, mas eu vou convidar a nossa conselheira de tarde. Não, eu vou, é só para você dizer se você tem alguma contribuição, se for o caso, se você quiser, alguma contribuição para dizer, alguma inovação, você está pensando na comissão, na sua comissão, se for, se você achar que é do interesse de desconhecerem. está bom, está bom, está bom, ela prefere na parte da tarde algumas coisas, porque a Gislene também está, eu fico brincando com ela, com negócios da burocracia, foi, você é responsável pela burocracia, mexe com ela, para, como controlar isso, o pior que tem, tem que ter, burocracia faz parte do jogo, não tenha dúvida, mas vamos minimizar esses efeitos. Enfim, eu falei para burro, falei para burro, eu acho que, se alguém, tem? Para pessoas inteligentes. Ah, é, desculpa, não, falei para burro, Rose, adorei, Rose, essa você me pegou pelo pé, nunca mais eu vou dizer isso, já falei várias vezes essa besteira, estou falando para burro, está vendo, ainda bem que é minha amiga, se fosse inimiga era oposição, podia publicar, dizer, o Janot agora, resolve, chamou todos, eles chamam os Carlos UF, chamam todos de burro, ainda bem que você é minha amiga, ou eu não sei, o que vocês querem, eu deixo vocês decidirem, querem falar alguma coisa, cada um, se vocês quiserem, cada um falar algo, quem quiser falar alguma coisa, querem levantar, querem, pô, a gente já falou para a Chur, querem o banheiro, enfim, o que você sugere? Ela está sugerindo a gente ir, bater um papo, ir ali no copy break, a gente faz uma apresentação do Hugo, não é isso? Já agora, e depois a gente almoça um pouquinho mais tarde, empurra tudo um pouquinho, está bem assim? Então, gente, muito obrigado. Obrigado.